Música Qual é a estimativa de investimento nessa área? Você vê, se a gente for olhar o índice de competitividade mundial versus o índice de qualidade de infraestrutura nacional, federal, estadual e municipal quer dizer, todos os níveis, como o secretário aqui falou Música É um prazer muito grande com o governo de São Paulo participar de um seminário desta importância Nós vamos ter um palestrante e depois cada um de nós vai falar um pouquinho do que entende de infraestrutura o que é necessário para as visões de cada um e abrir então para o debate de maneira que a gente possa, de alguma forma, entender as dificuldades que nós temos, desafios e como nós podemos enfrentar Correr atrás do tempo perdido, melhorar, trazer para o século XXI não só a infraestrutura aeroportuária, mas a infraestrutura portuária de mobilidade urbana e evidentemente mudar determinados valores que presidiram toda a montagem da estrutura produtiva do país A economia vive uma fase de transição fala-se muito em ajustes que são necessários, correção de desequilíbrios internos e externos e a grande questão é qual vai ser o motor da economia brasileira nos próximos anos É claro que tudo indica e tudo sugere que esse motor deverá ser a modernização da infraestrutura brasileira De filhos de aeroportos, confusões de toda sorte E hoje nós estamos vendo que o Brasil tem um caminho claro e com metas definidas A fundação de Retúlio Vargas com a FGV Projetos, portanto, também com a expertise acumulada de grandes trabalhos que tem com relação a esse setor é de fundamental importância que a gente possa ter essa interação principalmente nós aqui, representantes do setor público com o setor privado e com o setor acadêmico que contribui sobremaneira com informações, sugestões e esse tipo de debate, como eu disse, é sempre muito útil O Brasil perdeu muita competitividade ou deixa de ter competitividade porque o seu custo logístico é alto, seus tempos são elevados e esses fatores são críticos hoje no mercado, tanto nacional quanto internacional Nós temos algumas parcerias com a FGV seguimos muito as indicações e nos articulamos bastante com a FGV é uma instituição parceira e neste momento, mais do que oportuno que a FGV estabeleça esse, digamos, fórum de discussão muito interessante Nas pesquisas feitas, conseguimos mais bem avaliar por brasileiros e estrangeiros que passaram por aqui Nós estamos agora num momento de encruzilhada O Brasil é um país que tem que fazer uma verdadeira revolução em termos de infraestrutura e investimento Tentar fazer esse investimento, esse salto que é necessário com recurso de orçamento público é impossível E um evento como esse, ele tenta mostrar um caminho tenta indicar quais são as possibilidades que tipo de riscos e vantagens você pode utilizar para fazer esse salto Infraestrutura não se faz projeto a curto prazo Você pode resolver problemas emergenciais Mas o São Paulo e o Brasil precisam de uma grande malha de transporte para a população por causa das grandes regiões metropolitanas principalmente Mas acima de tudo também precisam de um grande projeto de logística É muito importante que a gente defina prioridades modos de financiamento, como alavancar esses projetos Mas acima de tudo a articulação para que a gente possa viabilizar esses projetos Nós temos agora que discutir como fazer, como superar e como fazer as transformações de natureza cultural para que nós possamos integrar o país com a sua, com uma infraestrutura rodoviária, ferroviária a aeroportuária e portuária capaz de fazer com que não só os brasileiros mas os bens produzidos pelos brasileiros circulem com eficiência, com rapidez, segurança e a custo baixo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto